Alguém conhece essas moedas? Alguém tem? Dá uma observada, 1822 a 1922. Tem pessoas que perguntam aqui no canal, professor, eu tenho uma moeda de 1822, de 500 reais, quanto vale, ou às vezes nem sabe, porque as moedas às vezes estão bastante gastas e não dá para perceber o valor. O valor, se é 500 réis, ou a data direitinho. Então eu trouxe aqui três moedas, que na verdade é um conjunto de três moedas. Essa aqui foi na verdade a primeira moeda de bronze alumínio cunhada no Brasil, moeda de 1922. Então teve a moeda de 500 réis e 1.000 réis, e teve 2.000 réis de prata. Essas três moedas fazem parte das três moedas comemorativas do primeiro centenário da independência, os 100 anos da independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1922. E aqui está o Dom Pedro I e o presidente da época, Epitácio Pessoa. Quanto vale as moedas da independência? Quanto vale uma moeda de 500 réis? Quanto vale a moeda de 1.922? Vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. E antes queria poder contar com o like e com o joinha de cada um de vocês. Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, eu vou direto para os valores, que eu vou dar os valores e tirar as três moedas. Preste bastante atenção que tem uma moeda de prata aí. Então, inclusive teve um amigo lá, o Esmeraldino, lá de Belém do Pará, se tiver vindo esse vídeo, o Esmeraldino, Belém do Pará, lindíssima Belém do Pará. Ele ganhou esse conjunto, esse trio de moedas aqui, uma das minhas brincadeiras que eu fiz no canal. Né, Esmeraldino? Aquele abraço. E quando chegar na marca de 200 mil inscritos, a gente vai voltar a fazer uma brincadeira bacana aí no canal. Antes é que deixa eu mostrar na mão aqui as moedas. Aqui, ó, 1.000 réis, 500 réis, né? Moeda de 500 réis. Moeda de 1.000 réis, tá? Centenário da Independência. E aqui, moeda de 2.000 réis. 2.000 réis, tá embaixo, 1.800, 2.900, 2.900 e 2.000, aqui tá as armas do Império, no símbolo do Império, e aqui as armas da República, em uma só moeda, moeda lindíssima, de 2.000 réis. E aqui eu tô mostrando como se deve fazer, apostar uma moeda aí nas redes sociais, né, pessoal? Ou pode mandar pra mim aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, então, bem de pertinho, tá? Ou se quiser, deseja vender uma moeda pra alguém. Então, o público-alvo tem que saber como é que tá as condições da sua moeda. Você bota lá o telefone, o valor que você deseja vender, tudo direitinho pra facilitar. Vira aqui a moeda pra ver a serrilha da moeda, ó. O caso aqui tá perfeita. Você tem que mostrar os detalhes das moedas, ó. As serrilhas. A parte serrilhada da moeda. Puxa bem de pertinho. Pra ver todos os detalhes aqui, ó. Primeiro, centenário, independência do Brasil. Aqui, ó, vira a moeda. Essa moeda aqui tá em estado perfeito. Isso aqui chega a ser uma moeda soberba. Essa aqui, as outras são MBC. Isso aqui tá soberba. Tá aqui o Epitácio Pessoa. Eu vou explicar aqui, então, a diferença. O ar fechado, o ar aberto e ponto aqui. Existem duas moedas, na verdade, de R$2.000. Uma de prata R$500 e a prata R$900. Essa aqui é a prata R$900. Então, eu vou começar mostrando aqui a moeda de R$1.000. As duas, tanto a de R$500 como a de R$1.000. Tem um problema aqui na moeda. Na parte da palavra Brasil. Aqui tem umas que tá, em vez de tá BR, tá BB. Em vez de ter um B e um R, tem dois B. Então, aconteceu isso na moeda de R$1.000. R$1.000 e na moeda de R$1.000. A moeda de R$1.000 já aconteceu com mais frequência. Então, muda pouco. Não chega a valer tanto igual vale a de R$5.000. Então, a tiragem da moeda de R$1.000,00, R$16.698.000. A tiragem dela foi até maior do que a de R$500.000. R$15,00 é um MBC. Vale R$50,00 é um soberba, R$150,00 é uma flor de cunho. Com esse erro, vale R$150,00 é um MBC. R$300,00 é um soberba, R$500,00 é uma flor de cunho. Já a moeda de R$500,00, deixa eu mostrar o peso. Isso aqui é 8 gramas e 27 milímetros. Isso aqui é 4 gramas e 23 milímetros. Então, já cai a tiragem de R$13.744.000. Também vale, em média, R$15,00 é uma MBC. Aí já aumenta a soberba. Já vai R$60,00, a flor de cunho, R$150,00. Agora, olha, ela tem o reverso horizontal, vale R$250,00, R$450,00, R$800,00. Agora, esse BB Brasil aqui, esse BB nessa moeda, olha, já vale muito, já vale R$1.500,00 uma MBC, R$2.500,00 uma soberba, R$3.500,00 uma flor de cunho na moeda de R$500,00. Então, muitas pessoas têm a de R$1.000,00, mas a de R$1.000,00, já mostrei aqui, ela vale não tanto igual a de R$500,00, tá? Então, mostrei as duas aqui. Vale R$150,00, R$300,00 e R$500,00. E aqui vale R$1.500,00, R$2.500,00, R$3.500,00. Então, a moeda de R$500,00, com esse erro aqui, é a mais valiosa, certo? Agora, eu vou mostrar a vocês, a moeda de R$2.000,00 de prata. Ó, catálogo Vieira, 20 mil, são R$2.024,00. Então, está aqui as moedas de prata comemorativa do primeiro centenário, prata R$500,00 ou R$900,00, tá? 8 gramas, 26 milímetros. O que aconteceu nessas moedas? Como identificar? Então, vou mostrar para vocês a tiragem, tá? De prata R$500,00, teve R$1.200.000,00 peças. E a outra R$359.570,00. Então, essa aqui vale R$40,00 de MC, R$50,00 soberbo, R$80,00 uma flor de cunho. Na prata mais legítima, já aumenta. Para R$60,00, R$120,00, R$200,00, tá? Então, R$200,00. Então, a prata R$900,00, na palavra Dom Pedro, tem esses dois pontos aqui. E essa letra A aqui é aberto, igual essa aqui. E a outra tem o traço no A e não tem os pontos aqui no Dom Pedro I. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E também, né, a moeda de prata aqui, ó, 900 já tem um brilho mais intenso. É um joguinho de moedas lindos, né? Obrigado a todos aí pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal.